Signo de escorpião, sejam muito bem-vindos, meus amores, sejam muito, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes, esse é o canal Império do Tarô e vamos para a sua leitura para o mês de março de 2024 para você que é do signo maravilhoso de escorpião, sol, lua e ascendente. Então, meus amores, se você ainda não é inscrito, já corre e se inscreve. Tenho certeza que você vai se conectar aqui com o meu canal porque eu sou uma escorpiana, meu ascendente, eu amo. Eu sou apaixonada pela energia escorpiana, gente. Eu falo que eu sou uma geminiana escorpiana. Gênesis é o meu signo solar. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu trouxer aqui para vocês. Março, mulheres, aguardem aí uma programação maravilhosa em homenagem ao Dia das Mulheres, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é claro que a gente vai celebrar, né? A gente celebra sim. Me segue também lá no Instagram, arroba Império do Tarô, arroba O Caminho de Vênus. Deixe seu like. Se você já é inscrito, deixe seu like, manda beijo, comenta, compartilha também com as pessoas que você ama, tá? Bora lá, bora lá, bora lá. Ó, escorpião, me conecto para trazer a mensagem para escorpião, sol, lua e ascendente. Mês de março que vem aí para o signo de escorpião. Março de 2024. Gratidão. Então, abrimos aqui com a energia do cactos. Eu sou viciada em cactos, gente. São Pedro cactos. Os cactos, eles são plantas que são guardiãs, viu? É ótimo você ter aí um cactos na sua casa, porque eles são os nossos guardiões. Eles, eles barram, né? Eles barram todo e qualquer tipo de energia negativa. Deixa eu ler aqui para vocês a mensagem. Cactos São Pedro. Erguendo-se do fundo arenoso do deserto, o cacto São Pedro alcança o céu. Apesar dos espinhos que se estendem por todo o caule, não se deixe enganar por este cacto. Eventualmente, ele produzirá grandes flores brancas que farão as delícias de qualquer pessoa. As flores dos cactos são incríveis. O cactos de São Pedro incorpora a energia do arquétipo do avô e tem tudo a ver com a capacitação e amor divino. Deixe que isso sirva como um lembrete para você de que nenhum objetivo ou sonho é inalcançável. Quando você entra em contato com uma vibração confiante e amorosa e está disposto a renunciar às suas noções e limites pré-concebidas, você deve primeiro acreditar em si. Em segundo lugar, que a realidade desejada é possível. É hora de mudar a sua percepção para ver a verdade e a beleza que estão sempre presentes. Tudo está em ordem divina. Escreve aí, escorpião, nos comentários. Na minha vida, tudo está em perfeita ordem divina. Mesmo que hoje pareça confuso para você, você tem o poder de entrar na sua realidade última, que é a verdadeiramente lúdica, amorosa, alegre e divertida. O que talvez você não saiba é que já existe e está apenas esperando que você escolha nesse exato momento. Sorria, você conseguiu. Aqui fala que aquilo que você deseja manifestar já existe, só está esperando você escolher isso para a sua vida. E quando você muda a sua realidade, quando você muda a sua percepção e você sabe que você é capaz de alcançar o céu, mesmo que hoje isso pareça confuso ou impossível, quando você fecha os olhos e se enxerga do jeito que você sonha, no lugar que você sonha, com tudo que você sonha, você está fazendo uma escolha. E o oráculo vem falando para você, sorria. Você já conseguiu o que você deseja. Olha que mensagem top das galáxias aí para escorpião, hein? Uau, tem mais, gente. Nós estamos apenas começando. Energia aqui do cristal ametrine. Olha que coisa linda. Será que é ametista com citrino? Deixa eu ler a mensagem aqui para a gente. Ametrine. Ametrine. Não confundir com ametista. A ametrine se distingue pelas cores roxa e amarela. É a combinação da ametista com o citrino. Olha que tudo, que poder. Traz à tona as propriedades de sabedoria e proteção. Mesmo que você não pense nisso, todos nós temos um tipo de hábito que nos beneficiaríamos se removesse de nossa vida. Seja comendo fast food ou gastando muito tempo nas redes sociais, existe um substituto melhor no qual podemos recorrer. A frequência da ametrine está aqui para te apoiar nesse processo de superar o que não te serve mais. Presta atenção. E encontrar maneiras de canalizar o seu tempo e energia de uma maneira produtiva e benéfica. Pegue um livro na próxima vez que for pegar o telefone. Ou procure uma alternativa mais natural do seu lanche favorito. A parte mais difícil é agir para mudar. Mas o universo tem fé em você e estará ao seu lado durante todo o caminho. Então você se conecta aqui com essa frequência, né? Eu vou ver se eu consigo achar esse cristal para comprar. Mas você pode fazer uma visualização aí desse cristal. É um cristal roxo com laranja. E você ativar aqui para superar aquilo que não precisa mais, né? Então quando der aquela vontade de algo que não te beneficia, chama aí a força do ametrine. E insira outra coisa saudável. Seja para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. Seja lá o que for. É um momento muito forte de fazer novas escolhas. Novas e melhores escolhas, tá, escorpião? E temos aqui também outro cristal que é o Espírito do Quartzo. Uau! O Espírito do Quartzo. O Espírito do Quartzo assume totalmente uma forma única, já que cristais menores podem ser encontrados crescendo no topo da face maior do cristal. Muitas vezes encontrado como um delicado roxo ou rosa, essa pedra é um símbolo do seu verdadeiro espírito interior e do amor divino. Você está sendo lembrado de que é amado e digno de amor. O universo, com os seus guias, cuidam de você e desejam o melhor para você. Mesmo que isso não apareça quando os tempos ficam difíceis. Tudo se enquadra no devido tempo, no tempo divino e acontece por uma razão. O que você está aprendendo neste momento é uma informação valiosa que te ajudará a crescer e se conectar com outras pessoas para que elas possam fazer o mesmo. Você está quebrando os circos kármicos, escorpião, e o estigma em torno de iniciar mudanças. É um trabalho poderoso, mas você tem um sistema de apoio divino que está torcendo por você o tempo todo. Você é uma criação de amor universal. E o espírito do quartzo vem nos lembrar disso. De que nós somos amados, de que nós somos dignos de amor. E que o universo, a espiritualidade deseja o melhor para nós. Mesmo que hoje isso não pareça uma verdade, o que nós estamos aprendendo nesse momento, passando, vivenciando nesse momento, são informações super valiosas que vão ajudar não apenas a nós, mas também milhares de pessoas que nós nos conectarmos, né? E é importante lembrar e saber que ciclos kármicos estão sendo quebrados. Ciclos kármicos estão sendo resgatados, hein? Uau, que lindo! Energias gerais para escorpião. Signo de escorpião, sol, lua e ascendente. Quais são as energias gerais, conselhos e orientações para o mês de março, para o meu povo querido e amado de escorpião? Escorpião, com certeza vai ser um mês aí de muita força, muito empoderamento, tá? Força física, força mental, força emocional, força espiritual, força para você vencer os instintos negativos, força para você passar por cima do ego, força para você dizer não para aquilo que não é bom para você. Um grande magnetismo, tá? Um grande magnetismo. A força para mim também, ela traz muito essa questão do perdão e do amor que supera todas as coisas, todos os obstáculos. É um amor forte, é um amor verdadeiro. Que nos faz, inclusive, ter força. Então, é a força do amor te movendo. E o amor pode ser o amor por você, o amor pelos seus projetos, o amor pelos seus ideais, pela sua família. O amor pelo seu amor, né? Por uma pessoa, tá? Quais são os obstáculos, ó? O mago. Acreditar que você pode manifestar tudo o que você deseja. O seu desafio é acreditar no seu poder. É acreditar que sim, você pode alcançar o que você desejar. Acreditar que você pode começar do zero, algo. Acreditar que você pode recomeçar. Acreditar na sua capacidade. Muitos aí tiveram, né? A sua força suprimida, roubada. Sua voz entalada. Te mandaram calar a boca. Ai, ai. Ai, ai. Pra quem quis calar a sua boca, viu? Ai, ai. Mensagem da espiritualidade. Olha aqui, três arcanos maiores. Espiritualidade traz aqui pra você o diabo, né? Então, é como se a espiritualidade falasse. Vamos mostrar quem realmente é forte. Vamos mostrar quem realmente pode. Assume o seu poder. Assume o seu poder espiritual. Assume a sua força. É o momento de quebrar correntes de manipulação, de humilhação, de um monte de coisa, viu, escorpião? É o momento que a espiritualidade vem quebrando as suas correntes. A tudo que te liga a coisas negativas. Tudo que te aprisiona. Tudo que te manipula. E é a hora, ó, de ir, ó. O fogo da fênix, né? É você ressurgir aí no seu poder. Nada mais além disso. É o poder de escorpião. É o poder de escorpião. Eu sinto que tem uma luta brava aqui na espiritualidade, tá? Por você e pra você. Dez de pausa, ó. Sacrifício, peso. Que você já nem tá mais aguentando, né? Tem coisa aí que você fala e olha, cara, não sei como é que eu tô aguentando. Não sei como é que eu tô suportando. Mas você não largou. Você pode ter brigado, cansado, chorado, resmungado, reclamado. Mas o bonito, ó, é que você não soltou. Você continua. Você continua. E isso vai ser finalizado. Ai, meu Deus. Olha a torre. Cara. Escorpião, sabe o que eu sinto aqui? É literalmente assim. A cinza. Agora me responde uma coisa. Da onde que a fênix renasce? A fênix renasce das cinzas. Tem pessoas que acham que você virou pó. Tem pessoas que acham que você foi destruído. Que conseguiram acabar com você. Que conseguiram te calar. Que conseguiram te destruir. Tem pessoas que usaram até aí, sabe? De magias, feitiçaria. Coisas bem negativas pra destruir a sua vida. Mas o que a espiritualidade mostra é o seguinte. Vamos ver quem realmente pode. Muito peso que você tava carregando. Que você tava sentindo. Vem de toda essa tranqueira que jogaram aqui em cima de você. Inveja, praga, maldição, olho gordo, magia. Destrutiva. E pesou pra caramba, né? Mas, ó. A torre vem aqui exatamente libertando. Te libertando. Rompendo, quebrando, desconstruindo. Deixando tudo no pó. Porque é no pó, é na cinza que escorpião renasce. Quem ri por último, ri melhor. Quando as pessoas menos imaginarem, tá lá você, lindo, linda. Poderoso, poderosa. Sorrindo. Brindando a vida. Porque você é. E só Deus conhece o seu coração. Só Deus. Só a sua espiritualidade de luz conhece o seu coração. As pessoas podem te olhar, te julgar, até te odiar, mesmo sem ter nenhum tipo de motivo. Mas a espiritualidade conhece o seu coração. E aquele que for puro, fiel, verdadeiro, íntegro, honesto. Meu amor, se prepare pra celebrar e ó, beijinho no ombro. E aí você vai mostrar quem realmente tem a força. Sem mover nada. É só algo que acontece dentro de você. Sem arrogância, tá? Sem passar por cima de ninguém. Mas pra que as pessoas te respeitem e vejam quem verdadeiramente você é. A sua atitude, cavaleiro de paus. Você precisa ter coragem, avançar na vida, não ficar mais parado. Não deixar nada mais te parar, te prender, te amarrar, te segurar. É você ir aí na sua força, na sua coragem. Pra sua conquista, pra sua vida. Família, temos a sacerdotisa, ó. Muita purificação também aqui a nível de família, tá? Escorpião tem aí uma ancestralidade muito forte. Uma linhagem espiritual muito forte de sacerdotes, sacerdotisas. E essa ancestralidade, ela vem com tudo na sua vida esse mês. Te defendendo. Te protegendo, te defendendo, te ensinando. Presta bem atenção nos seus sonhos, hein? Porque você vai aprender orações, reza, banho, magia. Você vai aprender um monte de coisa. E a sua família está protegida. Não se preocupe. Você vai comemorar com a sua família. Você vai celebrar a vida com a sua família e com os seus. Amor, pra quem está solteiro, temos o arcano maior, o mundo. O mundo finaliza aqui ciclos pesados, difíceis, que nada dava certo. Ciclos em que, se você quisesse ter um relacionamento, você tinha que carregar o mundo e o fundo. Você tinha que carregar a pessoa, carregar tudo. Acabou isso na sua vida, risca, tá? Você vai entrar agora num ciclo, meu amor. De harmonia. De coisas boas. De pessoas responsáveis. De pessoas que sabem o que querem. Um ciclo de paz. Porque o amor, ele é pra ser celebrado. É pra divertir. Namoro, relacionamento, é pra gente divertir. É pra gente ser feliz. É pra ter alegria. Claro que tem dificuldades. Claro, mas mesmo na dificuldade. Quando o amor é verdadeiro, a gente celebra, a gente tem alegria, a gente tá feliz de estar junto. Ó, é assim. Pode cair o mundo, pode acabar o mundo. A gente tá junto, tá bem. A gente luta. Nós perdemos, a gente trabalha, conquista de novo. Mas, ó, o importante é que nós estamos juntos. A gente tá junto. Tem dia que você vai estar de TPM, A pessoa vai te dar um abraço, falar Tudo bem, amor. Você tá de TPM, tá aí na menopausa. Você tá aí, você tá aí vice-versa. Tá com dor de cabeça, tá mal. Tudo bem, eu tô aqui. Qualquer coisa, eu tô aqui do seu lado. Né? É isso, escorpião. Não é você carregar pedra, carregar peso, fazer e desfazer, sabe? Por conta de gente que quer mais é fuder com a sua vida e pronto. Mensagem, oráculo para escorpiãozinho, amor, solteiros. Nossa, gente. E me esquenta a cabeça. Eu fico... É um fogo que sobe. Quando eu tô fazendo certas leituras. Ó, tem alguém te observando. Ou você já tá de olho em alguém, hein? É um momento de crescimento, de movimentação, de leveza, de, ó, progredir. Tudo que for máscara, vai cair da sua vida. Tudo que for máscara, falsidade, vai vir à tona, vai cair. Ou seja, a espiritualidade não vai deixar você se envolver. Escreve bem isso e anota. Espiritualidade não vai deixar você se envolver mais com gente ruim. Com gente tóxica. Com gente que te rouba. Tá? Espiritualidade vai mostrar, vai dar sinais. E se você insistir, você vai sofrer. Preste bem atenção. E depois não vem falar que é culpa da espiritualidade não, tá? O que tem pra você, escorpião? Escuta. Aqui fala de uma alma gêmea. O que tem pra você é uma conexão de alma. É uma alma gêmea. É uma pessoa que vem pra te trazer alegria, amor, felicidade, crescimento. Estruturar a sua vida, te ajudar. Não vem pra te destruir, não. E você não me aceite nada além disso, tá? Olha aqui. Pode ser pessoas de árias. Pode ser pessoas de capricórnio. Pode ser pessoas de câncer. Pode ser pessoas de... Gêmeos ou virgem. Amor pra quem está em um relacionamento à rainha de ouros. Lindo. Lindo. Escorpianos. Um mês aí de muito prazer pra vocês. Eu vejo muita união, muita festa, muita prosperidade, celebração. Momentos maravilhosos, tá? Pode ser até um casamento, um noivado, celebração. Um ano de bodas, dia a dia, sabe quando faz? Ah, a gente completou um ano de namoro. Um ano de casamento. Isso aí. Então, eu vejo um mês muito prazeroso aqui pra vocês, corpião. Que já está em um relacionamento, tá? Mensagem, oráculo para escorpiãozinho. Ó, conversa as mulheres, né? Aí, conversando bastante. Aproveitando o momento. Tendo uma comunicação aberta, gostosa, madura. Trabalha aí a questão de ciúmes, hein? Muito cuidado com ciúmes, tá? Cuida, porque escorpião é ciumento, né, gente? E, ó, cuidado com a codependência emocional. Apego, controle, ciúmes. Então, tenha bastante comunicação, bastante conversa. Cuidado com esses dois pontos aqui. Então, assim, tenha um mês lindo pra você. Não atrapalhe a sua vida com essas coisas, tá? Ó, muda, transmuta, ok? E, ó, relacionamento engajado. Muitos aí vão, inclusive, decidir assumir o relacionamento, casar mesmo, morar junto. Então, eu vejo aí esse engajamento pra escorpião, tá? Bora ver saúde. Temos o dois de paus. É, eu vejo aqui que é tipo assim. Você realmente faz novas escolhas pra sua vida em relação à saúde. De repente, você escolhe pegar firme aí, né? Em um tratamento e isso dá certo. De repente, você escolhe fazer atividade física e isso dá certo. Principalmente aqui pessoas que estão com problema de coluna, dores na coluna, no corpo. É, aqui eu vejo tratamentos que dão certo, tá? E você fazendo escolhas melhores pra sua vida. Tá legal aqui quem estiver com sobrepeso, obesidade. Tá muito legal, Março, pra você começar aí, né? Uma nova realimentação. Uma nova... Não queria falar dieta. Uma... Não sei como é que fala isso que sim. Melhorar a sua alimentação. Tá muito legal, tá? Às vezes, você se sente pesado, né? Então, precisa melhorar essa flexibilidade do seu corpo. E fazer escolhas mais saudáveis, né, gente? Porque nosso corpo é aquilo que nós somos. Então, cuida melhor do seu corpinho, tá, escorpião? Uh! Bora ver aqui dinheiro. Vem logo um rei de ouros, ó. Caraca! É tipo assim, meu amor, o dinheiro vai chegar aí, chegando pra você. Março, você vai ganhar dinheiro, tá? Você vai parar de se sacrificar tanto. De carregar tanto peso por conta de dinheiro. Um fluxo muito grande de dinheiro. Com que rei de ouros é o dono da coisa toda, né? Então, meu bem, ó. Trabalhe, dê o seu melhor. Faça a sua parte. Se conecte com a abundância, com a prosperidade. Porque vem dinheiro pra você e é muito. É muito, né, pouco não. É muito, tá? Pra algumas pessoas aqui, pode ser até um homem que chega aí, sabia? E traz uma ajuda pra você. Um homem poderoso, um homem influente. Ou uma mulher. Que pode, sim, ser um amor, né, gente? Pode ser um amor, sim. E aqui, ó. Pra quem está solteiro. Entra também pessoas de touro, virgem ou capricórnio. Eu vejo muito forte aqui pra escorpião, pessoas de capricórnio. Um alerta pra você. O valete de copas, ó. Cuida mais. Dê mais atenção aí ao amor. Vem novidade. Vem coisas novas, tá? O valete de copas, ele traz novidades no amor. E também, é... Use a sua criatividade. Existe muita criatividade, né? Use toda a sua criatividade, tá? Trabalho, nós temos o dois de ouros. Que é a energia sendo equilibrada. Então, você que estava com muitos compromissos, né? Então, às vezes, você tinha que se dividir em dez pra poder dar conta de ganhar o dinheiro que você precisava. Vai parar. Porque eu vejo aqui tanto o trabalho como o dinheiro equilibrando. Pode ser que você ainda tenha mais de uma fonte de renda. Mas fique equilibrado. Não é só aquela coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter. Você pode continuar trabalhando muito. Mas entra no equilíbrio. Não é nada que vai te adoecer. E que vai roubar, né? Os outros pilares da sua vida. Tem gente que trabalha tanto que chega em casa e só quer dormir. Não dá atenção pros filhos. Não dá atenção pro marido, pro namorado, pra esposa, pra família. Não dá, não tem ânimo pra cuidar do seu corpo. Então, escorpião. É o momento que isso vai entrar em equilíbrio aqui na sua vida. Então, carta de corte, temos um quatro de espadas, né? Que é você soltando aquilo que é ruim e você descansando. Finalmente tendo paz. Eu vejo aqui que muitos, inclusive, vão dormir melhor. Vão conseguir deitar no travesseiro e dormir. Tem uma noite de sono tranquila. Tem uma noite de sono que realmente vai ser restauradora pra você, tá? Mensagem, oráculo, por favor. Mensagem, oráculo. Oráculo, talismã para escorpião. Qual o talismã? Rensga. Para escorpião. Caíram três. Vou pegar as três. Proteção, nó. Então, ó. É o momento de proteção. É o momento de renascimento. É a Fênix. Deixa eu ver isso aqui. Liderança. Adoro. Proteção, renascimento e liderança. Então, escorpião, não tenha medo. Você está protegido. Sua casa está protegida. Sua família está protegida. É um momento de grande renascimento. E você vai renascer com uma força tão grande, tão grande, que nem você conhecia. E um momento de liderança. De você assumir a liderança da sua vida e falar. Quem manda nessa porra sou eu. E escolher o que você deseja. Mas escolhe alto. Porque, meu amor, ó. Isso aqui está super mega, poderoso. Assiste esse vídeo mais de uma vez. Anota tudo. Coloque em prática. E simbora para março. Beijo. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.